Oi cara de boi, hoje a gente vai fazer uma maquiagem imitando, na verdade não, me imitando um pouquinho, imitar é feio, não é feio nada, ah quem bota de mim sou eu, enfim, a gente vai fazer uma maquiagem inspirada, que na verdade eu tô tentando fazer tipo igual, olha a maquiagem que o Jamie Charles postou esses dias, que era uma maquiagem linda, que tinha uma borboleta nos olhos dele, era a coisa mais linda essa que vocês estão vendo aí, e hoje eu vou tentar fazer ela também, será que eu vou conseguir? Não sei, vamos lá, façam suas apostas! Primeira coisa, passar o primer, precisamos de muito primer pra pele ficar bem lisinha e pra aguentar né, a maquiagem toda, porque a gente vai tacar ali maquiagem nessa cara, passa primer no seu rosto todo, eu tô usando esse da NYX, ele é bem bom, você espalha ele fica bem sequinho, só que tem que deixar ele secar, e espalha jogando sua pele pra cima, pra evitar rugas, depois eu fiz a minha sobressélia com pó mesmo, tô usando essa paleta da Debalm, vou contornar minha sobressélia, bem deusa, bem diva que pagou seus boletos tudo, usando o meu corretivo da Lacre 21, e eu contorno usando o próprio pincel mesmo, o próprio aplicador da embalagem, passaria aquele meio da sobrancelha pra gente não ficar ferida a calo, não ter algum problema com isso, porque ela é maravilhosa, e aí eu não vou passar o corretivo da Lacre 21, porque eu vou passar o corretivo cremoso da Caterine Hill ali, na minha pálpebra, pra receber as cores. Sem o corretivo cremoso embaixo, ou a tua sombra não vai pigmentar, ou ela vai manchar durante a sua esfumação, ou os dois. Então passa o corretivo sempre antes. Tô usando dois tons de azul. Começo esfumando no canto externo do meu olho, e eu vou com a mão bem levinha ali ó, pegando na ponta do pincel, e vou levando para o meio. Eu vou pegando o produto, pegando o produto, e vou primeiro aplicando, e depois eu dou uma esfumada. Eu misturo o tom escuro, lá na parte de fora do meu olho, e depois a parte clara, na parte de dentro do meu olho. E eu vou fazer isso com bastante calma. Primeiro aplicando, colocando a sombra onde eu quero colocar, e depois com o pincel sem muito produto, eu venho esfumando. Assim você garante que o seu produto vai ficar onde ele tá. Só que esse movimento de esfumagem, esfumação, esfumaciamento, tem que ser muito pequenininho, pra você não levar a sua sombra lá pra testa. Fiz a parte de baixo do meu olho ali, esfumei tudo embaixo com o azul bem grandão. Iluminei o meu cantinho interno, com uma sombra bem holográfica. E o delineado, né, vai ser esse do gatinho, que é aí que o bicho pega, meu anjo. Aí, ferrou-se tudo. Começo fazendo um delineado como se fosse um delineado normal, e aí quando eu trago ele uma barriguinha pra dentro, eu faço outra barriguinha, e trago até quase o final. Nessa hora você pensa, misericórdia, não vai dar certo. Mas vai dar certo, gente! Porque essa primeira passada ali de delineador, é só pra gente delimitar onde é que vai ficar cada coisa. Então eu seguro bem leve no meu pincel, com a mão bem firme, e delimito aonde eu vou fazer. Depois que eu vou vir dando os efeitos. Isso vai parecer uma borboleta quando você fizer esses arquinhos bonitinhos. Então você dá uma engrossada e deixa fino dentro. Ah, e a borboleta azul, ela tem umas marquinhas, umas bolinhas brancas. Então capricha na bolinha branca que vai ficar linda. Peguei também essa paleta de glitter da Lacre 21, que é uma das melhores paletas de glitter que eu já vi na minha vida, falando real, real oficial. Porque vem glitter, vem glitter pra caramba mesmo. Ele enche de glitter ali, tanto que eu derrubei ali na minha bochecha, mas tudo bem, tudo bem. Passei na parte de baixo do meu olho, e para finalizar minha babuleta, eu também fiz um iluminador bem forte ali, no canto interno do meu olho. Cílios postiços eu vou pegar o maior que eu tenho, que eu comprei no AliExpress. Se vocês quiserem, eu deixo aqui no link. Se vocês quiserem, porque cílios do AliExpress é tudo que é de bola. Agora que eu vou passar minha base, porque minha pele tá muito linda nesse vídeo, eu tenho que admitir. Então, ela tava só com o primer, né? E aí, eu vou passar ali um farsale. E enquanto o farsale ficar reagindo no meu rosto, eu colo meus cílios, porque minha cola estava secando. Porque eu sou dessas, deixo minha cola secando alguns minutos antes de colocar no olho. Nossa, mas eu tô inacreditada. Bom, a pele é rapidinho. Primeiro, eu passo o contorno claro, depois eu passo o contorno escuro, espalho tudo usando uma esponjinha. Passo um tiquitinho de blush. E o batom, eu vou fazer uma coisa bem nude, bem avum nude, porque já tá bastante no olho, né? E olha só como ficou minha babuleta. Se você pensou que eu não ia conseguir... Na verdade, eu também pensei que eu não ia conseguir. Mas tudo bem, eu amei. Ficou lindo. Se você gostou, comenta aqui embaixo. E ó, se você acha que maquiagem é muito difícil, que você não consegue... Pensa, eu também achei que eu não ia conseguir tentar. Não custa nada, só algumas graminhas de maquiagem. Vai lá, você consegue. Um beijo. Tchau!